Aqui vem o Nelson, que é o famoso português. Estou, acabou de saltar. 17 metros e 74. Fonix! Ele saltou 18 e 74. Fonix! 19 e 74. Fonix! Mais de 20 metros. Estou, Nelson. Parabéns, Fonix. 22 metros. 22 metros? Fonix? 922 é o seu novo operador móvel, onde 30 segundos só custam 4,92. Para que possa falar com todos os que lhe são mais próximos. Fonix já faz parte da família. Um produto CTT.